Tá? Passando aqui bem rapidinho, eu acho que para vocês esse conceito está super claro, né, do que é o ecossistema do mercado livre, mas o mercado shops, ele faz parte desse ecossistema, então nós somos uma, né, uma parte dessa engrenagem que a gente roda sempre junto, que é o marketplace, mercado pago, mercado envios e o mercado livre de publicidade, então nós somos uma engrenagem que estamos sempre juntos, rodando, e quanto mais você usa desse ecossistema, mais destaque, melhor a sua performance e com certeza vai tendo.